Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes, hoje eu vou contar a história do filme brasileiro de terror e fantasia chamado As Boas Maneiras. Alerta de spoilers a seguir. Uma jovem mulher chamada Clara Macedo chega a um prédio de apartamentos chiques para uma entrevista de emprego. A mulher que está procurando uma babá se chama Ana e ainda está grávida do seu bebê. Ela diz a Clara para esperar na sala de estar quando terminar de entrevistar a mulher anterior. Então, Clara tem alguns momentos para admirar o enorme apartamento. Durante a entrevista, Ana pergunta a Clara sobre o seu treinamento e os seus empregos anteriores. Clara havia estudado para ser enfermeira, mas ela nunca conseguiu o diploma, mas nunca trabalhou formalmente com um babá. Atualmente, ela vive sozinha, sem marido ou filhos, o que beneficia muito Ana, porque ela precisa de muita ajuda em casa enquanto está grávida. Ela diz que se sentiria mais segura se tivesse uma governanta discreta. No entanto, as recomendações de Clara não são muito confiáveis. Ana conversa com uma das mulheres idosas que Clara costumava cuidar. Uma senhora velha e confusa que por acaso é a proprietária da casa onde Clara mora e que só está interessada que ela pague o aluguel. Ana está pronta para rejeitá-la quando, de repente, sente uma dor aguda na barriga. Então, Clara rapidamente se levanta, endireita as costas de Clara e tenta confortá-la. Depois da ajuda que ela lhe deu, Ana reconsidera a sua escolha e decide contratar Clara imediatamente. Após a entrevista, Clara retorna ao seu pequeno apartamento. Ela quer começar a embalar uma mala para levar com ela para o trabalho, mas quando abre o armário, ela descobre que todas as suas roupas desapareceram. Ela suspeita imediatamente da dona da casa e exige suas roupas de volta. Amélia, no entanto, lhe diz que ela pode ter as suas roupas de volta assim que pagar o aluguel. Clara explica que ela começa um novo trabalho amanhã e que poderá pagá-la de volta muito em breve. Amélia duvida que Clara será capaz de manter este emprego por muito tempo, mas lhe devolve as roupas de qualquer maneira, guardando apenas o micro-ondas até que ela pague o aluguel. Em seu primeiro dia de trabalho, Clara chega à casa de Ana, que parece estar vazia. No chão, ela encontra os cacos de um prato e limpa tudo imediatamente. Então, ela faz algumas tarefas pela casa e monta o berço no quarto do novo bebê. Clara fica assustada quando encontra uma arma na mesa de cabeceira da cama enquanto arruma o quarto de Ana. Na hora do jantar, Clara preparou uma sopa simples para Ana. Ele diz que ela teria feito algo melhor se ela guardasse qualquer outra coisa além de carne em sua geladeira. Então, Ana concorda que Clara deve fazer as compras a partir de agora. E no dia seguinte, Ana tem uma consulta de ultrassom que ela vê com Clara. O médico explica que tudo na sua gravidez, incluindo suas dores, é normal e também confirma que ela está esperando um menino. No entanto, Ana não parece entusiasmada ou feliz com a notícia, mas está bastante ansiosa e preocupada. Após a consulta, Ana vai a uma loja chique e seu humor é rapidamente melhorado. Enquanto ela experimenta um par de salto alto, ela vê uma velha amiga que também está passeando. A mulher a evita e mal a cumprimenta antes de sair. Ana decide comprar um novo par de sapatos, mas quando ela vai pagar por eles, seu cartão é recusado e ela tem que usar outro. Após um dia cansativo de limpeza e pintura no quarto do bebê, Clara entra correndo quando ouve música tocando na sala de estar. Ela encontra Ana vestindo um vestido chique e bebendo cerveja enquanto dança sozinha. No início, Clara tenta tirar a cerveja dela, mas Ana a convence a tomar uma bebida com ela porque é seu aniversário. Ana parece ser uma mulher solitária e confessa que sua família não lhe desejou um feliz aniversário naquele dia. Quando vivia em Pagode, Ana estava noiva de um homem chamado Alessio, mas ela o traiu e concebeu uma criança durante a traição. Sua família levou Ana à cidade para fazer um aborto, mas quando ela se recusou a fazer, cortaram todos os laços com ela. Além disso, Alessio terminou com ela e a ridicularizou na internet, de modo que Ana não tinha motivos para voltar a Pagode. Então ela ficou em São Paulo, onde ao menos era dona da casa onde morava, mas sentia muita falta da sua casa e da sua família. Em seu check-up de 28 semanas, o médico detecta a pressão alta e ordena que ela corte a carne da sua dieta. Então, Clara se livra de toda a carne na geladeira e a substitui por vegetais frescos. Enquanto isso, as duas mulheres se unem mais e mais a cada dia. Clara ajuda Ana a ouvir o coração do bebê com um aparelho de ultrassom e até compra um livro de nomes de bebês. Depois de chegar em casa de um bar uma noite, Clara pega Ana comendo insaciavelmente. No início, ela pensa que Ana está acordada, mas depois ela vê que seus olhos estão meio fechados. Nesse estado de sonambulismo, Ana beija Clara, mas molde seus lábios e parece satisfeita com o sabor do seu sangue na boca. Na manhã seguinte, Ana não se lembra de nada do que fez na noite anterior, mas admite que teve um pesadelo. Mais tarde, Clara está passando pelas anotações de gravidez de Ana, quando percebe que o incidente de sonambulismo coincidiu com a lua cheia. Ela também percebe que a cada lua cheia, Ana tem um sono inquieto. E nessa noite, ainda de lua cheia, Ana tem um pesadelo enquanto dorme e Clara a conforta. A noite termina com ela se beijando apaixonadamente e dormindo juntas. No meio da noite, os olhos de Ana se abrem e parecem ferozes na escuridão. Ela sai da cama e Clara percebe que está novamente sonâmbula. Clara a segue enquanto sai da casa e do prédio. Ela caminha como um fantasma pela cidade com a luz da lua brilhando. Clara observa em choque enquanto Ana pega um gato na rua, quebra o seu pescoço e se banqueteia com o seu sangue. Mais uma vez, ela não se lembra de nada na manhã seguinte e está cheia de energia durante o seu exercício matinal. Enquanto Clara prepara o seu almoço, ela se pergunta o que ela pode fazer para aliviar a sede de sangue e o sonambulismo de Ana. Ela tem a ideia de cortar a sua mão e deixar o seu sangue pingar na refeição. Depois de devorar a sua comida, Clara explica que ela notou desde que começou a trabalhar para Ana, junto com suas observações durante a lua cheia. Ela também revela que foi ela quem machucou o seu ombro na primeira vez em que estava sonâmbulo. Ana tem notado que ela tem pesadelos todas as noites e começa a culpar a gravidez. Clara, entretanto, tenta acalmá-la e aconselha que ela não se culpe. Sua avó sempre dizia que nas noites de lua cheia, os bebês tendem a ficar inquietos. Ela sugere que como ainda seria lua cheia naquela noite, elas façam um teste. Então ela joga a farinha ao redor da cama de Ana para que elas possam verificar pela manhã se ela ficou sonâmbula novamente. Quando vêem que a farinha está intacta na manhã seguinte, Ana finalmente se acalma. Os dias passam e Ana está se preparando para a chegada do bebê. Uma noite, quando as duas mulheres estão conversando, Clara pergunta por que Ana mantém uma arma perto da sua cama. Ela lhe diz que está acostumada a ter uma com ela, já que cresceu perto de uma área de caça. Clara se lembra da gata que Ana matou algumas noites e pergunta quando foi a última vez que ela caçou ou matou um animal. Ana então lhe conta a história da noite em que conheceu Jorge Mário, o homem com quem ela traiu seu noivo. Ela revela que o viu pela primeira vez em um bar no campo e passou uma noite apaixonada com ele em seu carro. Ela dormiu exausta na noite selvagem, mas foi despertada por um rosnado. Jorge tinha ido embora e um lobo estava espreita no carro. Ana tentou atirar nele, mas falhou antes que a besta de olhos amarelos desaparecesse na escuridão. No mês seguinte, quando a lua cheia chegou, Ana anseia por pinhões e implora a Clara que saia e compre alguns para ela. Clara não quer deixar Ana sozinha no início, mas logo cede. Ela tranca a porta de Ana antes de sair, pensando que isso deve mantê-la segura na casa, mesmo que ela seja sonâmbula. Quando Ana está sozinha, porém, suas dores pioram e nem mesmo os comprimidos para dormir que o médico passou ajudam. Desesperada para aliviar as suas dores, Ana toma três vezes a dose prescrite. Quando Clara volta da loja, ela encontra Ana paralisada pela dor e o bebê chutando como louco a sua barriga. Antes que ela seja capaz de pedir ajuda, o estômago de Ana se arrebenta e ela encontra Ana dando seu último suspiro em sua cama ensanguentada, com uma fera escura e pequena rastejando no chão ao seu lado. A primeira reação de Clara é apontar a arma para o que quer que seja aquilo, mas ela logo percebe que é o bebê de Ana. A criatura se parece com algo entre um bebê humano e um lobo. Então, Clara decide fugir e abandonar o bebê, mas ela muda de ideia quando ouve os gritos da criança. Ela decide levar o bebê para casa com ela e criá-lo, chamando-o de Joel, o nome que Ana havia escolhido. Alguns anos depois, Joel ainda está morando com Clara em seu pequeno apartamento. Clara agora trabalha como enfermeira e está criando Joel como uma criança normal que vai à escola e tem amigos. Joel também foi criado para ser vegetariano e não parece muito interessado na carne que seu amigo Maurício lhe oferece, porque Clara lhe disse que ele é alérgico. No sétimo aniversário de Joel, é lua cheia, e em cada lua cheia, Joel passa as noites acorrentado em um pequeno quarto. Naquela noite, Joel pergunta à sua mãe se ele pode ir à festa de aniversário da sua amiga Amanda na sexta-feira. Mas ela lembra que na sexta, a lua ainda estará cheia e ele terá que passar a noite no quartinho. Joel está decepcionado por nunca ter permissão para fazer nada, mas Clara promete que tudo isso vai passar. Nas noites em que Joel está acorrentado, Clara gosta de olhar a antiga fotografia de Ana, que ela mantém escondida junto com alguns dos seus pertences na caixa de sapatos que Ana havia comprado naquele dia. No dia seguinte, enquanto Joel ainda está cansado da sua noite de lobisomem, Clara lhe dá banho, raspa os longos cabelos do seu corpo e apara as suas unhas. Um dia, Amélia está cuidando de Joel enquanto Clara está trabalhando e percebe que ele parece pálido e cansado. Ela lhe pergunta se ele tomou café da manhã e ele responde que só comeu um pouco de pão. Amélia acha que ele precisa de algo carnívoro para melhorar e ela começa a cozinhar um bife para ele. Joel lhe diz que ele não pode comer isso, mas Amélia insiste e simplesmente pede que ele guarde o segredo da sua mãe. Joel realmente acha que a carne tem um cheiro delicioso. Ele fica impressionado com o sabor do bife e o devora em segundos. Quando Clara volta para casa naquela noite, ela é confrontada por um Joel furioso, que tinha revistado seus pertences e encontrou a antiga fotografia de Ana. Ele exige saber quem é aquela mulher e suspeita que ela seja sua mãe. Clara queria lhe contar sobre a sua morte quando ele fosse um pouco mais velho, mas agora ela não tem mais escolha. Os dois brigam e pela primeira vez, Joel se enfurece antes de ser detido no quartinho. Clara sabe que algo mudou em seu filho e quando ela confronta Amélia, ela admite que lhe deu um pouco de carne. Ela tem notado que a criança está ficando doente a cada mês. Os amigos de Joel definitivamente notam que há algo de errado com ele e acham estranho que a sua mãe nunca o deixa sair. No dia seguinte, quando Joel está mais calmo, ele faz perguntas sobre a sua mãe. Clara lhe diz que ela era uma mulher amável, que adorava dançar e que morava perto da ponte do outro lado do rio. Ela promete contar como ela morreu quando ele foi mais velho. No entanto, Joel ainda não sabe quem é o seu pai e está determinado a encontrá-lo. Naquele dia, Joel diz ao seu amigo Maurício que quer atravessar o rio para a cidade. Ele se lembra que a caixa de sapatos que a foto da sua mãe estava escondida era do shopping. Então, esta é a sua primeira parada para procurá-lo. Os dois garotos pegam o trem e chegam ao shopping. Enquanto isso, Clara está esperando fora da escola para buscá-lo, mas ele não aparece. Ela pergunta a todos os seus professores se o viram, mas eles não têm a menor ideia. E o mesmo acontece com todas as outras pessoas. Enquanto isso, os dois garotos estão andando no shopping, procurando o pai de Joel. Eles procuram por horas e, é claro, não encontram ninguém até que as lojas começam a fechar. Eles têm medo de que seguranças façam sair do shopping. Então, eles se escondem entre as roupas. O shopping logo fica quieto e escuro, mas os garotos não desistem da busca, o que logo se transforma em um jogo para Maurício. Enquanto eles andam pelo shopping, o teto revela que a lua está cheia. Joel se desespera e, sabendo que a sua transformação está chegando, agora ele quer ir para casa para o seu pequeno quarto, mas já é tarde demais. Seu corpo agora está coberto de pelos, suas unhas crescem longas e afiadas, e o seu rosto se torna de um lobisomem selvagem. Joel começa a perseguir o seu amigo, assustado nos corredores vazios do shopping. Grunhindo e rugindo, ele o encurrala e ataca com selvageria. Em casa, Clara não pode fazer nada além de esperar. Ela ouve um barulho vindo do quintal e encontra Joel dormindo em silêncio em sua cama, com o seu rosto manchado de sangue. Amélia, que é muito religiosa, pensa que a criança é o próprio diabo e culpa Clara por nunca tê-lo batizado. Ela diz que vai chamar o padre imediatamente, presumivelmente para um exorcismo que expulsaria o lobo do menino. Entretanto, Clara não quer que ninguém saiba o segredo que ela guardou durante todos esses anos. Então, ela para Amélia com um tranquilizante. Clara empacota apressadamente todas as suas pertences e anuncia que Joel não vai à escola naquele dia. Primeiro, ela exige saber onde Joel esteve a noite toda, e Joel lhe diz que eles estavam procurando seu pai no shopping, mas não se lembra como eles voltaram. Ele também diz que teve um sonho estranho com Maurício. Então, Clara logo percebe que Joel o atacou, e que seu filho é um perigo para aqueles ao seu redor. Quando ela lhe diz que eles estão fugindo, Joel se irrita e se recusa a partir. Ele corre até o quartinho e tenta tirar as luzes da parede. Ele diz a Clara que quer levá-las com ele, mas tudo isso é um truque para trancá-la no quartinho. Então, Joel vai à escola como sempre, onde ele descobre que Maurício não está sentado ao seu lado. Ele também pede a Amanda para ir com ele ao baile da escola. A menina fica surpresa porque ela sabe que a sua mãe nunca o deixa sair depois do escurecer, mas aceita ir com ele mesmo assim. No quartinho, Clara está tentando desesperadamente se libertar, mas a porta é muito resistente. A colega de trabalho de Clara, Angela, passa pela casa, preocupada por ela não ter aparecido no trabalho naquele dia. Ela encontra a porta da frente aberta, mas encontra a casa vazia. Quando ela tenta ligar para o telefone de Clara, ela ouve o aparelho tocando no quartinho. Lá, Clara está batendo na porta e gritando por socorro. Angela liberta Clara e fica assustada quando vê o tipo de quarto que ela tem. Clara, no entanto, não tem muito tempo para explicar. Ela carrega a arma de Ana e parte para o baile da escola, onde ela sabe que encontrará Joel. Enquanto isso, Joel está dançando com Amanda, quando, de repente, o processo de transformação começa. As unhas dele afiam tanto que rasgam a mãozinha da menina. Então, Joel a avisa para fugir dele, mas o lobo já está em cima dela. Um segundo antes de atacá-la, Clara dá um tiro nas costas de Joel. Amanda corre para a multidão e conta o que aconteceu. Então, os moradores pegam rapidamente suas armas e correm para a casa de Clara. Clara leva Joel para o quartinho, onde ela uma correnta e começa a limpar as suas feridas, enquanto o pequeno lobo chora. Atrás da pesada porta, eles já podem ouvir os gritos das multidões que se aproximam. Clara canta a Joel uma canção de ninar que Ana costumava cantar para ele quando estava grávida, esperando que isto o acalme. Na verdade, quando Clara o liberta, ele não a ataca. Então, Clara finalmente decide que não pode manter Joel preso, acorrentado e faminto por toda a sua vida. Eles dão as mãos e se preparam para enfrentar as pessoas juntos, enquanto Joel solta um uivo final. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. e se inscrever e se inscrever e se inscrever.